Fala, galera! Tudo beleza? Vamos a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com a questão de número 32 do concurso público para o cargo de professor de Química da Secretaria de Estado de Educação do Pará. A banca é a SESP-UNB, então vamos lá. Temos a estrutura do ácido malérico e do ácido fumárico. No que se refere aos dois ácidos cujas estruturas são mostradas acima, é correto afirmar que eles, então, na letra A, apresentam propriedades químicas iguais. Então vamos lá. A letra A, dentro dessas propriedades químicas, a gente pode trabalhar, por exemplo, a solubilidade em água. Então observe que ambos são isômeros geométricos, aqui nós temos a forma cis e a forma trans, e o ácido malérico e fumárico é muito abordado aí nas aulas de Química, então nós professores sempre falamos isso aí para os nossos alunos, então a gente sabe que a propriedade química não vai ser igual. Por qual motivo? Então se a gente for levar, por exemplo, solubilidade em água, a gente vai perceber que o ácido fumárico apresenta uma solubilidade menor do que o ácido malérico. Por quê? Porque aqui, né, os vetores de ligação, esse grupo altamente polarizado, né, eles tendem a se anular, né, galera? Então, diferentemente do ácido malérico, que eles não vão se anular. Então, o ácido malérico, ele vai ter uma solubilidade maior em água em comparação com o ácido fumárico, então a análise desses vetores, ele vai nos dar um bom referencial aí para a gente poder ter essa ideia, tá? Bom, então a letra A não poderia ser consequentemente. Tem uma aula que eu falo sobre, aí tá na playlist de ligações químicas, se não me falha a memória, em que eu falo sobre polaridade das ligações e das moléculas, beleza? Então eu falo um pouquinho aí sobre os vetores. Então, olha só. Na letra B, ele diz que são isômeros geométricos. Então, isômeros geométricos está certinho, né? Aqui nós temos a forma cis e aqui nós temos a forma trans. Então, a letra B vem ser a alternativa correta. Aí, o que acontece? Como o objetivo desse gabarito é falar também sobre as outras alternativas, então eu vou falar sobre a C e D. Então, na letra C, ele diz que apresenta um mesmo ponto de fusão, o que não está correto, né, tendo em vista aí as diferentes polaridades com base nessa análise de vetores. Então, estaria errado. E na letra D, possui a mesma solubilidade em água. Então, é o que a gente falou aí com relação à letra A. Então, essa daí foi a correção da questão de número 32. Tendo em vista que isso daí, normalmente a gente fala no assunto de propriedade dos compostos orgânicos, junto com os isômeros. Aí, quando a gente fala de isomeria geométrica, então, isso daí acaba sendo bem tranquilo aí pra nós, professores. E é isso. Espero que você possa ter entendido aí esse gabarito comentado. E se por acaso isso aconteceu, não deixe de dar uma curtida aí. Se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações. E compartilhar esse vídeo pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço, tá? Então, é isso. Abração, galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.